Vamos desvendar esse mistério de uma vez por todas e entender o que realmente acontece quando o assunto é torra e glúten. O glúten é uma proteína naturalmente encontrada no trigo, na cevada e no centeio. E ele vai estar lá firme e forte independente de você torrar ou não o seu pão. O glúten não é eliminado no calor do forno. E isso é especialmente importante para quem tem sensibilidade ou intolerância ao glúten, como é o caso da doença celíaca. E quando você torra o pão, o que acontece com ele é a mudança de textura e levemente no sabor. O calor faz com que a umidade seja reduzida, deixando assim o pão mais douradinho e crocante. Porém, a estrutura proteica do pão fica ali intacta. Se você está buscando maneiras de reduzir o consumo de glúten na sua dieta, não precisa necessariamente desistir de comer pão. Hoje em dia, existem várias opções de pães sem glúten disponíveis no mercado, feita com vários tipos de farinhas alternativas, como a de arroz, a de amêndoas, de quinoa e mandioca, por exemplo. Na nossa loja virtual, você encontra várias opções de alimentos sem glúten que podem fazer parte da sua alimentação. E aí, você curtiu essa informação? Curta esse vídeo e compartilha com seus amigos. Beijão, gente! Até a próxima!